Magalu e AliExpress se uniram. Agora, a loja da Magalu está dentro do site do AliExpress e você também encontra produtos do AliExpress dentro do site da Magalu. Eu sei que nesse momento muitos já estão aí se preparando para comentar, para deixar sua crítica. Tudo bem, eu entendo a sua revolta. Eu também não sou a favor de toda essa taxação. Mas a gente pode tirar uma pequena vantagem disso. Vamos lá entender melhor essa história. Então, já faz algum tempo que essa notícia começou a circular mas tem poucos dias que realmente começou a valer. Eles estavam estruturando os produtos, a loja. E o que eu tenho visto aí nos vídeos sobre o assunto são comentários de pessoas realmente muito revoltadas porque os grandes varejistas, ao invés de lutar para baixar a carga tributária aqui, eles estavam apoiando a ideia dessa taxação. E aí, devido ao declínio das vendas no AliExpress, ele viu a necessidade então dessa união com a Magalu. E antes de eu comentar sobre a pequena vantagem que eu mencionei aqui no início do vídeo, deixa eu te mostrar como que está atualmente. Primeiro, aqui no site oficial, magazineluisa.com.br, a gente já tem um anúncio aqui relacionado a esses produtos importados e aqui em cima também, tem AliExpress no Magalu. Aí você pode explorar as categorias. Por exemplo, vamos aqui em Games. Olha aí, controle 8bitdoe e aparece aqui, vendido e entregue por AliExpress. Magalu garante a sua compra do pedido. E aqui embaixo, impostos de importação serão adicionados ao seguir com a compra. Então, esse valor aqui, aparentemente, nem tem impostos ainda. Eu acho assim, de verdade, não vai valer muito a pena comprar os produtos do AliExpress no site da Magalu, o que vai valer a pena é o inverso, é o contrário. Dá uma olhada, essa aqui é a loja oficial aqui dentro do AliExpress. Então, de cara, a gente já tem aqui ofertas quentes, S23, S23 Ultra, cadeira de escritório, diretor rolando, venha conferir, itens. Tem mais alguns itens aqui, escolhidos pra mim. E a gente percebe que já tá tendo muitas vendas, ó. Mil vendas do S23. Realmente, ele tava com preço muito legal ontem. Eu vou mostrar pra vocês. O S23 Ultra também, ó, 259 vendas e por aí vai. Tem alguns produtos, né, que estão com uma oferta realmente muito boa. E aí você pode explorar, se você quiser. Eu vou deixar o link aí na descrição. Só que, além dessas ofertas que aparecem aqui, tudo que tem lá no site do Magazine Luiza vendido e entregue por eles, você vai conseguir encontrar aqui também. Eu separei algum desses produtos pra gente comparar. Olha aí, o S23 de 256GB, tá saindo por 2.899 em até 12 vezes sem juros. E tem um frete aqui também, ó, de 10,42. Vamos dar uma olhada nesse carinha aqui lá no site da Magalu. Tá aqui, ó, 2.969,10 no Pix. Se for dividir em 10 vezes sem juros, tá 3.299. E é o mesmo smartphone, tá vendo? Olha aí, mesma coisa. Só que aqui ainda, meus amigos, temos desconto. Por quê? Vocês sabem, né, quem tem costume de comprar no AliExpress, é que o AliExpress solta muitos cupons. E agora, em especial, tem um cupom específico pra loja do Magazine Luiza, que é esse aqui, ó, Magalu Noali. E eu tô acessando aqui, pessoal, o nosso grupo de ofertas no Telegram. Temos ele tanto no Telegram como também no WhatsApp. Então, se você não faz parte, vale muito a pena entrar. Por quê? Nós recebemos esses cupons em primeira mão e compartilhamos lá com você. Recentemente, estive em evento, né, de um outro grande e-commerce aqui no Brasil e fiquei sabendo de várias coisas que vai rolar na Black Friday. Vou participar também de um evento do AliExpress. Então, tudo que eu puder, né, trazer de novidade pra vocês sobre 11 do 11 e Black Friday, eu vou mandar aqui no grupo de ofertas. Então, se não faz parte, link na descrição, entra lá. Então, nós compartilhamos esses cupons aqui ontem, ó. Magalu Noali. Compraram agora. Lembrando, esse valor cheio aqui do S23 já está mais barato do que lá no site do Magazine Luiza pra dividir. E lá só divide até 10 vezes sem juros aqui em 12 vezes. Sem o cupom 2.909,42, a gente pode adicionar aqui. Magalu Noali vai pra 2.809,42. Só que já ficou mais barato do que a vista no Pix lá no Magazine Luiza. E aqui você vai dividir. Só que se você é um participante lá do nosso grupo de ofertas, você também viu que eu compartilhei outros cupons. Eu consegui cupons exclusivos pra vocês. Inclusive aqui, ó, desconto em dólar. Então, você pode pegar aqui esse cupom, ó, de 50 dólares acima de 400 dólares, que vai funcionar também. Olha isso. Foi pra 2.622,28 centavos. Essa é a vantagem que eu falei que a gente vai conseguir. Pelo que eu fiquei sabendo, a entrega tá sendo bem rápida. Então, nesses casos aqui, tá valendo a pena sim, pessoal, comprar dentro do AliExpress os produtos da loja oficial da Magalu. Vamos ver outro exemplo. Tem um S23 Ultra, só que a gente já viu o S23, né? Vamos passar por um outro tipo de produto. Ó, essa cadeira aqui. Só de curiosidade. Vamos ver quanto que tá lá na Magalu. É, aqui não tô achando assim fácil. Parece ser essa aqui, né? Que tá quase 400. Pode ser um produto em específico, né? Que a Magazine Luiza colocou lá no AliExpress. Porque aqui, ó, pelo que a gente tá vendo, tá bem mais alto o valor. Na verdade, ó, tá sendo entregue por outra loja, né? Então, essa parte do Marketplace aqui do Magazine Luiza não foi pro AliExpress. É só os produtos vendidos e entregues por eles. Vamos pra um outro produto, ó. Playstation 5 Slim Edição Digital 2024 1TB. É esse aqui, ó. Pra dividir, 3.789. Aqui tá 10 reais mais caro. Lembrando também que tem o frete. Então tá 20 reais mais caro. Mas aí, a gente usa aquele cuponzão. Ó, já pegou o cupom de 100 reais. Vamos colocar aquele outro. Aqui no Telegram é fácil, ó. Só clicar em cima do cupom e já copia. Aplicar. 3.522, né? Deu mais de quase 300 reais aí, ó, de desconto em cupons. E só de curiosidade, vamos dar uma olhada como que tá o preço dele aí na internet? Ó, no Kabum tá 3.533, mas esse preço aqui é à vista, né? A prazo, ó, já sobe pra 3.799. Eu nem calculei o frete aqui ainda. É, mas enfim, tá mais caro aqui. Mercado Livre, vamos ver se tem. Ó, 3.649. Aqui continua mais barato. Ar-condicionado, vamos ver. Dual Inverter, 220. É, não sei se é o mesmo. 12.000 BTUs. Aqui não falou no título, então tem que olhar na descrição. 12.000. Tem um modelo aqui também. 31K. Tá parecendo se é o mesmo, ó. 12JA 31K. 12JA 31K. Tá parecendo que é o mesmo. Então aqui tá 3.99, 3.100. Aí ó, mesmo valor. Por quê? Pelo que eu conversei, né, com o meu contato lá no AliExpress, o AliExpress, ele tá subsidiando, né, um certo valor aqui pra conseguir vender mais barato. Então o que eu tô percebendo agora é que quando não tá o mesmo valor lá do, né, do site oficial Magalu, ele tá mais barato. E muita gente tava criticando porque há uma semana atrás os valores dos produtos vendidos pela Magalu aqui no AliExpress realmente estavam mais altos, mais caros. E agora não, não sei se vai permanecer assim, né, ao longo dos meses, espero que permaneça. Mas tem muita coisa aqui valendo a pena. E lembrando, eu nem usei o cupom aqui, né, então comprar aqui agora, simular. Opa, já perdi aqui o cupom. Voltei no grupo, peguei ele. Olha aí que massa. 2.823. Então galera, eu vou deixar link de algum desses produtos que eu tô mostrando pra vocês na descrição e também lá dos grupos de ofertas, mais uma vez, entra lá. Porque, ó, antes do 11 do 11, Black Friday, tô preparando aí um mega sorteio, tá? Pra quem me acompanha, vai ser um produto aí que a galera vai curtir demais. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Vão ser dois produtos. Então aguardo vocês lá. Aí peguei uns outros produtos aí de exemplo também pra comparar, mas acho que já deu pra vir, né? Só um último aqui, vamos pegar essa impressora, a L3250, que é campeã de vendas. Tem um vídeo aqui no canal bem completo sobre ela. Aqui tá R$1.099, vamos lá. Vamos simular mais uma vez aqui. Pegou o cupom de R$100, legal. Então tá saindo por R$1.942. Epson L3250. Vamos comparar os preços, ó. R$1.074 no Mercado Livre. Provavelmente à vista. Vamos dar uma olhada na Amazon. Costuma tá barato lá também. Olha só, R$1.059,90 à vista no Pix e Boleto. Pra parcelar, vai subir aqui, ó, pra R$1.092,68. Então realmente, tem muita coisa valendo a pena usando esses cupons de desconto que você encontra nos nossos grupos de ofertas. Espero que o AliExpress continue incentivando o pessoal com esses cupons, com esses descontos. Porque dessa forma, nós clientes só temos a ganhar. Infelizmente, perdemos muito com esse monte de taxa, esses produtinhos importados que a gente gostava tanto de importar e não encontrava no Brasil. Agora, esses que eu tô mostrando pra vocês, já são produtos que nós iríamos comprar na Magalu mesmo ou qualquer outro site grande. Que não tinha como importar no AliExpress, né? São produtos que até pra trazer da China é muito mais caro a questão do frete. Quero deixar claro que eu entendo a revolta de vocês e eu também tô bastante revoltado. Pra quem acompanha o canal sabe que o nosso forte aqui é roteador Wi-Fi. Então eu importava muitos roteadores da Xiaomi, entre outros modelos, que hoje tá complicado. Não só pelas taxas, né? Porque a Anatel também tá barrando esse tipo de produto. Então piorou demais as nossas importações. E ao invés do governo abaixar os impostos aqui do Brasil, não. Criou mais impostos. Mas é isso, galera. Queria passar pra vocês a visão de como que tá hoje essa união de Magazine Luiza e AliExpress. Tem muita coisa realmente valendo a pena e eu não tô falando isso aqui só porque, né? O AliExpress é parceiro do canal, né? Nós somos afiliados, assim como de vários outros sites, não. Tô falando o que eu tô vendo e o que eu mostrei pra vocês. Mas deixa aí o seu comentário. Me conta o que você tá achando disso. Se você acha que realmente vai dar certo, deixa aí o seu ponto de vista. Só peço que, se possível, né? Comente de forma respeitosa. Porque o nosso trabalho aqui é sério. Obrigado por assistir esse vídeo. Você pode clicar aqui pra acompanhar outro vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra você. O Max e o Max e o Max e o Max e o Max. Eu sou o Max e o Max. E aí Eu sou o Max.